Dani! Susto! Caramba! Aqui, você viu quem está com 200 mil inscritos no Youtube? Não! Quem? Uai, você, né? Eu? É! Tem confete, não? Ih, confete! A gente não tem não, mas acho que tem vários efeitos de show aqui Pode ser! Bora! Bora, é só escolher Escolhi a bazuca Eu só estou com medo, porque Num quarto, assim, gente, surge um barulhão Ih, é uma sujeira As vezes vocês estão falando, eu vou deixar uma estreia Ai, um, dois, três Um, dois, três e... Um, dois, três e... Ai, eu ouvi isso, velho! Uma ova depois Eu não estou ouvindo nada Puxa, que pariu, velho! Olha isso! Vocês dão valor, por favor Porque olha como ficou Ai, cara, não faz isso aqui Caraca, não façam isso em um parto, tá gente? Por favor, só faça isso de show Que barulheira! Mas o susto que eu tomei Gente, sério, foi muito alto o barulhão Vocês não tem noção Mas enfim, nossa, eu queria muito agradecer vocês São uns 200 mil inscritos Muito muito inscritos Demais! E eu estou muito feliz, cara Principalmente em saber que vocês estão gostando do canal Vocês estão gostando dos vídeos que a gente está postando Nossa, eu estou muito feliz mesmo Eu amo muito vocês! E olha, eu estou devendo, inclusive Fazer o vídeo, né? Mostrando a plaquinha de 100 mil, gente Hum, mas olha É porque foi rápido os 100 mil pros 200 Mas mesmo assim, eu vou fazer o vídeo da plaquinha de 100 mil pra vocês, tá bom? Vou abrir ela aqui, vou mostrar ela direitinho pra vocês Eu não sou muito de aparecer aqui no canal, né? Mas aguardem que vai vir muitas novidades aqui pra vocês no canal Além da gente continuar postando Dança Se Souber Duas, dois vídeos, três vídeos por dia do Dança Se Souber E também as minhas músicas e clipes novos Além disso, eu vou trazer muito vídeo divertido e novidades pra vocês Pra gente se conhecer melhor, pra vocês interagirem comigo Pra gente interagir e se conhecer melhor Tá? Agora, ó, foco galera, rumo aos 300k Porque a cada 100k que a gente bater, eu vou pagar uma promessa Então, ó, já aproveita, senta o dedo lá, comenta aí Deixem nos comentários quais promessas que vocês querem que eu pague Inclusive, dos 200 mil inscritos, tá? Eu quero pagar uma promessa dos 200 mil inscritos Então, já deixem aí um desafio pra eu fazer um vídeo pagando esse desafio Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreva logo aqui embaixo, ó Ative o sininho de notificação pra vocês receberem tudo de primeira Que tem vídeo aqui todos os dias Deixe aquele like aqui se você gostou Se você não gostou, também deixa o like, tá? E também, me segue no Instagram Arroba DJ Dani A.L. Dani, com dois lenzinhos, tá galera? Me segue lá no Instagram e manda direct Que eu vou responder aí todo mundo que tá aqui no YouTube, tá? Pra gente interagir bastante também Lá eu posto vídeo todos os dias nos stories Posto bastidores do YouTube Então, me segue lá também E é isso, galera Muito obrigada Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau